Fala galera, beleza? Aqui é o Speed, falando o meu baixo, tá todo mundo dormindo aqui já. Bom, estão falando, nossa, Speed duas vezes em uma semana, um vídeo de 5 minutos aí, só pra informar o ocorrido que aconteceu e deixar bem claro que pra mim foi a maior diversão, eu ri pra caramba, né, porque eu considerei algo engraçado. Mas resumindo, o Itaú Libre tem cor, mandou uma mensagem aí num dos vídeos, né, dos meus vídeos, informando, né, que um cara e um canal, bom, o canal desse cara, o Manga Rosa, o canal do cara é muito bom, né, não vou dizer que o canal do cara é ruim, né, tem uns vídeos interessantes, né, não é o meu tipo de vídeo, mas tem uns vídeos interessantes, há públicos para esse tipo de vídeo, diferente do meu, né, do meu canal, é um outro estilo, mas tava legal, é bem editado o vídeo e tudo mais, o cara tava indo muito bem até que, de repente, fez, desculpe aí, as moças, a mulheres também, que acompanham o meu canal, né, as moças que acompanham, ele, o palavreado, ele cagou no vídeo. O que que ele fez? Vamos ver agora. Vamos lá, vamos desenterrar a coisa aqui. Montar ele aqui, aí eu vou dar uma jogada aqui, eu vou deixar alguns combos aí pra vocês verem, é um pouco de como eu jogo. E é isso, a gente fica por aqui. E até o próximo vídeo. Vamos ver os combos para vocês verem, um pouco de como eu jogo, vamos ver. O que? Como assim? Que vídeo é esse? Vamos pesquisar aqui. Se digitarmos o MK3 Infinitas, vamos ver o top buscas aqui do Google. É esse aqui, vamos ver. Vou pegar ele um pouquinho mais pra frente. Vamos ver. Vamos ver. O que? Como é que é? Pois é. Pois é, galera. O cara copiou meu vídeo e falou que foi ele que fez. Né? Aí, então, obrigado, cara. Você me fez rir muito aqui, cheguei do serviço. Primeira coisa que eu faço quando eu chego, né? Uma das primeiras coisas é olhar, né? Se tem alguma novidade, a galera é pra responder. Respondo sempre depois quando eu chego do serviço, né? Inclusive, peço desculpa, eu não tô conseguindo responder a todo mundo, né? Mas, na minha folga, eu vou procurar responder sim, tá bom? Enfim. E o cara, ele copiou meu vídeo e falou que foi dele, né? Mas o Speed, que você tá... Mano, vamos dar dislike? Não, eu não tô pedindo pra ninguém dar dislike no vídeo do cara, né? É que é o seguinte. Gente, eu... Isso não é uma coisa que eu faça, tá? Eu jamais vou fazer isso. Porque isso daí, pra mim, é um tipo de marketing, claro, mas é um marketing negro, né? Você está praticamente chamando... O cara está praticamente chamando os seus inscritos de otário. Você está fazendo os seus inscritos de otário. Isso não é justo, né? É a minha forma de pensar. Eu jamais trataria os meus inscritos desse jeito. Eu trato com carinho que todos sabem, né? Enfim. E... Só que eu não tô pedindo pra ninguém dar dislike. Eu sei que vai chegar a gente lá e vai te sentar e dislike no cara por causa disso. Mas relaxa. O cara já veio comigo, falou, se retratou e tudo mais. Vai procurar até jogar comigo, né? Isso daí acontece, galera. O canal do cara tá começando. Também o meu também, né? Tá meio que começando, mas... O canal do cara ainda tá com... Acho que uns 88 mil vídeos, né? No total. É 1.300 inscritos, se eu não me engano. Né? E tudo mais. Mas... O cara tá começando, né? É o jeito dele de produzir os vídeos dele, né? E outra coisa. Eu não vou dar strike no cara, tá? Porque se o cara não perdeu o canal dele. Se eu não me engano, ele já tomou 1 ou 2 strikes. Tem um vídeo dele falando sobre isso. E se eu der esse, ele perde o canal. E quem sabe que strike, strike perde mesmo. Né? Eu tenho amigos que já perdi no canal com quase 20 mil inscritos. Né? Talvez eu acho que eu já até falei isso em algum dos vídeos. Por isso que eu nunca tomei 1 strike. Nem advertência por monetização, nem nada. Porque eu procuro fazer as coisas sempre do jeito certo. Se eu quisesse... Inclusive, ele fala nos vídeos dele que ele tomou um strike de um casal. De um vídeo. Enfim, ele fala... Não sei se foi injusto. Injusto, mas ele tomou. Mas ele não aprendeu a lição. Se eu der esse outro strike e for o terceiro dele. Que se eu não me engano é... Ele perde o canal na hora em que a... A área de controle do YouTube de qualidade checar o vídeo. Né? Então, mas eu não farei isso, tá? Deve ficar com o canal dele. Não é a minha índole de acabar com ninguém. Na verdade, eu sempre levo isso na brincadeira. Para fortalecer amizades. Né? Essa é a minha intenção. Mas quem não tem muita paciência nessa hora. Dá um strike e pronto. O cara perde o canal que batalhou tanto para conseguir por causa de um erro. Né? Eu vou dar uma chance dele se retratar. Né? Ele se retratou comigo. Mas eu espero que ele não faça mais isso com os inscritos dele. Com os inscritos dele, né? Eu não seguiria um canal desse. Mas é meu modo de pensar. Né? Vocês tem o modo de pensar de vocês. Eu não tô sendo... Eu não tô induzindo ninguém. Né? E nem nada do tipo. Né? Eu tô só informando que é meu modo de pensar. Eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês. E o que vocês acham. O que vocês acham que eu deveria fazer. Se fosse vocês aqui, vocês fariam. Né? Se minha atitude é uma atitude certa de não dar strike. Porque se eu der strike, o cara perde o canal, né? Provavelmente irá perder. Então... Mas... Minha intenção não é fazer isso. Eu não farei isso, tá? Eu não farei isso. Eu quero ver mais a intenção de vocês. A ver a intenção de vocês mesmo. Se fosse o meu caso. A opinião de vocês. Né? Sobre isso. Enfim. É... É mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Pra mim foi engraçado. Eu postei isso lá no grupo do Mortal. Geral deu risado. Alguns... Foi até no vídeo do cara. Ela fez umas brincadeiras. Né? Mas, Mangá Rosa, relaxa. Relaxa, velho. Relaxa. Eu não vou dar strike, não. Tá bom? E... E... Bora jogar aí qualquer dia. Tamo junto. Né? Mas procura não fazer mais isso, cara. Que além de ser feio. Né? Além de ser feio é... É... Não é certo para os seus inscritos, cara. Não se faz isso com os inscritos. Porque quando o cara escreve no nosso canal. Eles querem conteúdo nosso. Né? E a gente tem que ter o devido respeito a eles. Eles estão girando o tempo deles. Pra poder acompanhar nós. Né? Acompanhar nós, youtubers. Beleza, galera? É isso que eu tinha pra falar. Um grande abraço a todos. Tem uma novidade pra falar futuramente. Existe uma possibilidade de eu ir pra Ohio. Uma espécie de campeonato mundial de Ultimate. Né? Nos Estados Unidos. E só que eu tô vendo ainda a possibilidade de grana. Tem uma galera que talvez vai me ajudar pra tirar o visto. Tirar a passagem aqui. Pessoal, por Deus, é muito cara. Mas em breve eu falo isso. Primeiro, vamos falar desse assunto aí. Deixa aí o comentário. O que vocês acham desse assunto. Dessa paródia que aconteceu. Beleza? Um grande abraço. E tchau. Tchau.